Música Salve galera, tô com o LaSpa Letinaria com mais um vídeo aqui para o canal de um tal E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer algumas missões aqui Eu vou mostrar para vocês como que faz para você poder estar evoluindo aqui A sua casa, né? A sua menor aqui, ó Beleza? Pode ver que eu tô travado aqui galera, no level 25 Eu vou passar algumas dicas também aqui para vocês conforme eu vou jogando ali e estiver descobrindo, né galera? Então pode ver que tá o limite aqui do personagem que tá pedindo para eu subir ali o nível da casa, tá mano? Beleza galera? Aí o nick ali, Planet Dark, vou mostrar para vocês aqui também como é que faz para adicionar amigos, tá? Eu já adicionei a casquinha ali E aí vou gravar um vídeo também fazendo o modo multiplayer, né? A gente jogando junto aí, tá galera? Só que para não ficar muito misturado, hoje eu vou ensinar essa parte aqui, tá vendo? Você vai sair para fora aqui da sua base, tá ok? E olha aí, a gente vai clicar aqui, tá galera? Tá vendo aqui ó, level 2, tá? Aqui tem as informações da sua casa Você vai clicar aqui galera E vai pedir os seguintes materiais aqui E o que vai liberar quando você tiver evoluído ele para o level 3, tá? Aqui level 4, tá? Essa madeira aqui, quando você clica em cima dela, galera E clica em obter Ela te dá ali os locais aqui que você pode estar indo, tá vendo? Ó, buscar o caminho banco É para a gente construir ali dentro, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês ali E essa daqui ó, a mesma coisa, né galera? Ó, banco tá? De construções A gente vai lá, tá? Deixa eu fechar aqui Beleza? A gente vai precisar dessa bancada aqui de trabalho, tá galera? E já considere também deixar o likezão para fortalecer, mano? O que ajuda demais aí A divulgação do vídeo, tá? Beleza? Você vai vir nessa terceira opção aqui, galera E olha aí Vai estar aqui o material É, madeira, né? E esse super É, esse negócio aqui, né? E quando você clica em obter Ele vai mostrar onde você consegue estar comprando Esse recurso Aqui o vidro, tá vendo? Ó, vários Ó, isso aqui também que a gente vai precisar, tá vendo? Ó, a gente consegue muito aqui É, bem facilmente Tá ok? Agora deixa eu fechar aqui E a pedra Também a mesma coisa Para você ver A gente já viu Onde que consegue O item ali, né? Você pode estar clicando aqui em cima, tá? Aqui tá A que mostra ali Onde a gente consegue estar comprando Tá vendo? Já indica ali A quantidade que você pode Estar comprando também, beleza? E a pedra aqui, né? A gente consegue Farmando aí É, minerais aí Muito facilmente, né? Os outros recursos aqui Todos Há o mesmo Procedimento, tá galera? Você clica E ele vai mostrar ali Aonde você consegue, tá? Uma coisa boa É você deixar O idioma aqui, né? É desta forma, né galera? Ó, cadê? É o áudio, né? Cadê? Não, não é o áudio Não, o idioma Aqui embaixo Aqui, né galera? Em espanhol Por enquanto Que eles não trazem Aí a legenda Em português, né galera? Agora vamos lá então Aqui pra parte de fora Do mapa aqui Vamos evoluir Vamos ver o que acontece E o que vai pedir em seguida Né, velho? Eu tô jogando emulador De PC aqui Tá? Vamos clicar ali Deixa eu ver se a câmera Tá pegando normal Tá? Eu tenho uns vídeos aí Que ela tava travando Né? Então vamos melhorar Isso daqui, galera Eita missão ali Concluída Com sucesso E subimos para o level 26 Agora Tá, mano? Muito bom E olha aí a quantidade De itens aqui Que vai pedir agora Tá? Beleza? A gente vai precisar Bastante aqui Né, velho? A gente vai lá E vê os itens de novo E o farmzinho Ó, cara Ficou bem legal Aqui o farmzinho A gente pode estar farmando Próximo aqui Da nossa É... É... Da região aqui mesmo Né? Vamos ver se a gente acha Um pouquinho de farm Aqui, galera A gente vê o que a gente consegue Aqui próximo Esse jogo Ele tá muito bonito Beleza? Vocês estão curtindo, galera? Esse Undown? Mas a gente encontra Um pouquinho de recursos Por aqui É... Às vezes a gente... Opa Cadê? Haha, bom Será que a gente consegue Pular lá? Ó, apareceu Tá, galera? É só andar um pouquinho Aqui que os recursos Eles aparecem Aí no chão, né? Beleza? Olha o zumbi ali Eita, nós Olha o zumbi, galera Eita, pega Que arma que é essa? Ah, beleza É uma arma nova Ali que eu fiz Né, galera? Deixa eu ver se durou Alguma coisa Ó, também dá pra gente Pegar os recursos Aqui da zumbizada, né? Vamos dar uma olhadinha Aqui, ó Oh, se mexeu o Nazareto Ai, que pega, galera Que eu vou atirar O Nazareto Mexeu Ainda tô aprendendo A mexer com a mira Porque o meu mouse Ele trava, ó Eu não consigo mexer mais Caraca, na versão de PC Era bem melhor, tá? Porém, na versão de PC Eu não consigo Ó, tá vendo Os seguintes materiais Que a gente consegue aqui, ó Pedrinhas, né? Pedrinhas, minerais Ali que a gente faz Tá? Então... Aí, perfeito, tá? Vamos voltar lá Pra base, lá E cadê? E vamos fazer essa missão Aqui da central, tá ok? Eu vou ter que pegar Aquele recurso ali Agora vamos evoluir, né? Opa, vai de vir aqui, ó Ah, toma ali Deixa eu ver aqui Vamos pegar mais um pouquinho Vou pegar essa daqui O farm é bem divertido Aqui, lembra um pouquinho Do Life After Também, né, mano? Beleza? Porque ele já jogou O Life After aí Deixa eu colocar aqui Cadê? Aqui Aqui Eu tenho que guardar Essas coisas Eu tenho que guardar Olha o tanto de quanto que tá no inventário aqui, mas rapaz Tem que guardar isso aqui, doido Tá, vamos abrir essa caixa Ó, tem os seguros recursos aqui Que a gente pode estar conseguindo O máximo que são duas caixas, né? Cadê a nossa base? A nossa base também Aqui do lado, né? Você clica no mapa aqui, cara Ó, rapidinho ali A gente tem acesso ao local, né? Você pode estar clicando em ir, né? Deixa eu ver Eu acho que ele vai colocar uma setinha Tá vendo, ó E coloca pra gente Tá indo pra base Sozinho, tá? Só que aqui, galera O que é que eu vou estar fazendo? Vamos tentar evoluir um pouco Ó, já chegamos Vamos tentar evoluir essa daqui Quantas que pediu? Eu vou lá na central Da elétrica ali, tá? Cadê? O que precisa? Precisa de 20 desse, né? E 9 pedras ali Que eu já tenho Olha, a gente já concluiu algumas coisas ali, ó Benefícios Será que tem benefício novo, garoto? Ah, garoto Coisa boa, né, velho? Beleza? Essas moedinhas grátis aqui Tem mais coisas aqui Pra gente poder estar pegando? Mas daqui a pouco a gente vai lá Deixa eu ver Que eu consigo estar produzindo aqui Beleza, galera? Cadê? Vamos lá de novo, né? Vocês já viram como é que faz, né? Então a gente está precisando Dessa pigmentação aqui, tá? Isso aqui de material reciclado Eu tenho que ver Se a gente viu como é que funciona Não tenho não, tá? Beleza, galera? Ó, e aqui também Eu tenho que ver como é que funciona Isso daqui, ó Isso de... Eu não... Deixa eu clicar aqui Vamos nessa tenda aqui Que eu tenho bastante Quanto que pede? Deixa eu colocar máximo Cê é louco? Caraca, dá pra não diminuir isso aí Doideira Né, galera? Você tá doidão? Coloquei 20 aí, mano Ok, né? 400 aí Compre isso daqui A gente vai precisar disso daqui também, né? Deixa eu colocar 20 Tá? Acho que vidro também vai precisar, né? Colocar Vou gastar meu dinheirinho tudo aqui, ó Comprar também Pronto Perfeito Agora vamos ver quantos que a gente consegue Colocar Consegue produzir Só 10 Isso aqui a gente consegue produzir Te colocar 9, né? Colocar 9 Elaborar E a gente vai precisar comprar É... Mais disso daqui, tá? Cadrar? As contas Não bateram, né? Vou comprar mais 20 Tá vendo? Beleza, cadrar? Vou comprar mais 20 aqui É... Futuramente Se eu achar um outro local Pra tá conseguindo esse daí Eu gravo, tá? Cadrar? Beleza? Ou se deixa nos comentários aí Que eu tô trazendo assim O que a gente vai aprendendo No jogo, né? E vou gravando assim Trazendo pra vocês, tá? Então se você é novo no canal aí Já se inscreva na descrição Vai ter a playlist do... Do vídeo número 1, tá? Número 2 Número 3 Esse, se eu não me engano É o vídeo do número 5, tá? Cadrar? Beleza? Então vamos lá Essas moedinhas aqui Que a gente conseguiu Bastante E sucesso Abre o portão Cadê? Beleza A venda Será que dá pra evoluir agora, cadrar? Eita! O que a gente ganha disso daqui, ó? Novos recursos Vamos melhorar Caraca, galera Olha isso Vemos a casa Agora a gente tem um limite novo, né? Para o 35, tá, galera? Então a gente consegue estar evoluindo agora para o 35 E o level 5 aqui O que a gente tá pedindo, galera? Custo de melhoria Agora tá pedindo bastante coisa aqui, tá? Os custos de melhoria Porém você clica aqui E ele vai te mandar aqui, ó Buscar no caminho, né? Banco de bancada de trabalho Tá? Ou aqui também com essa moeda aqui Que... Não, essa daqui não, né, galera? Deixa por aqui por enquanto Ali é como se fosse a trade, né? A galera coloca pra vender Encontra no mapa E tem uma galera que coloca pra vender Beleza? Deixa eu ver ali Se apareceu alguma coisa Depois eu guardo esses itens aqui O inventário ele vai... Ele tá lotado E pra adicionar amigos, galera? Você vai colocar aqui Tá, ó Vamos reclamar todos Coisa boa Muito bom, tá? E você vai vir aqui, galera Cadê? Na setinha aqui Tá vendo? Pode ver que eu tô com o rico Eu tenho que adicionar a rica Deixa eu ver aqui Qual que é o nick dela Aqui, ó Você vai clicar em... Buscar, né? Ou colocar aqui, ó Tá? Aí você vai colocar o ID, né? A identificação do usuário Ou você vai colocar o nome certinho No caso eu coloquei o nome certinho ali Que eu não tenho o... O... A identificação, né? Cadê? Aqui não foi? Deixa eu colocar aqui Aí, agora foi, tá? Vamos colocar aqui em buscar E apareceu, tá? Tem que ser tudo certo Se o ler... Ó, vou adicionar aqui, tá? Enviar solicitação Você pode estar escrevendo alguma coisa Beleza? Você pode estar escrevendo o nome O nick certinho Com maiúsculo e minúscula Ou a identificação do usuário E vai aparecer, tá? E aqui, galera A gente tem algumas opções, né? Deixa eu ver aqui Como é que funciona aqui, ó Tá? Ó Ver informações Enviar mensagem Enviar, ó Dar um presente Vamos ver aqui O que é isso de presente, galera? Ó, colocar aqui É... Não há planos Ah, eu não tenho Deixa eu ver aqui Como é que seleciona um plano Eu não tenho, tá, galera? Eu não tenho nenhum Depois eu vejo Como é que era A gente tem que comprar isso aqui Depois eu vejo O que a gente compra Para a gente poder estar enviando para eles Um presente aí, né? Caraca, galera! Olha o portão da base Como é que tá? Ó, farmland Caraca, galera! Tá ficando legal o local aqui Beleza? Isso aqui é coisa boa, hein? Vamos lá na central de transporte Olha como é que tá ficando o local aqui, ó Deixa eu ver o que precisa ali agora Mais uma vez ali Para ver se a gente já consegue produzir Tá? Você viu que o negócio ali Fica bacana Da casa do level 4 Ah, isso aqui é até fácil de fazer, ó Ó, banco Bancada de trabalho Ah, isso aqui é no... Entendi na Twitch A gente vai aparecer ali, né? Vamos ver ali, ó O que a gente precisa para produzir Beleza? Ó, acho que é aqui mesmo, né? Cadê? Ó, já ganhamos alguma coisa ali, hein? Cadê? 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 Tá, não é aqui Depois eu vejo onde que é Que produz esse daqui Ou você pode estar clicando ali Que ele vai mostrar para você, tá? Ó, a gente já conseguiu achar alguns aqui Cadê? Ô, garoto! Ó, quando a gente clica lá Eu acho que ele vai dar um tutorial para a gente estar indo onde que produz, tá? Beleza? Vamos lá na central elétrica lá também Cadê? 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 Aí, ó A gente clica aqui Vou colocar aqui Obter, tá? É que está tudo... Ó, clica aqui na bancada O caminho, ó Tá? Ele vai te mostrar aonde que é a bancada aí Tá vendo? Eu estava na bancada Errada, galera Beleza? É, vocês viram, mano? É, eu gosto de mostrar isso aqui tudo certinho Pista, tá? Então está tudo aqui os itens aqui que a gente precisa, tá? Ele mostra certinho o que precisa para você poder estar produzindo Essa daqui a gente vai precisar de bastante Esse aqui a gente consegue farmando, tá? Ó, esse aqui agora é farm, galera Vou até gravar um vídeo farmando, ó Dente de animal, fibra Esse aqui é matando Farmando Farmando, né? Você clica Vamos ver se ele mostra aqui onde que pega o item, tá? Ó, bancada de trabalho, tá? Guia, esse daqui, materiais, né? Usado para fabricar vários produtos Beleza? Olha aqui, ó A gente consegue fazendo com carne, tá vendo? Ó, aqui, galera É farmando Farmando, farmando Aqui, ó Ó, o material que a gente vai precisar Tudo aqui para poder estar evoluindo ali O break and edits ali, né? Galera, beleza? Muito legal isso daí, né? Estou gostando bastante do jogo Você está curtindo, mano? Deixa eu ver ali o que mais que estava pedindo para a gente fazer Acho que isso daqui Ó, isso mesmo, tá vendo? Está tudo aqui Ah, não, a gente já clicou nessa parte, né? Deixa eu ver se aqui elaboraram tudo Aqui é jet de drones Deixa eu ver aqui Ele quer pedir um negócio aqui também Eu vi que tinha uma pista para cá Acho que é essas bancadas aqui Certo? Agora vamos lá para a central Certo? Deixa eu... Vamos clicar aqui Acho que a gente ficou com o terceiro dia Mano, não peguei todas as recompensas Tá? Vocês pegaram, galera? Todas as recompensas? Acho que o teu inventário lotado aqui É... Vamos lá Deixa eu clicar aqui Central 2 mil quilômetros Rastrearam a missão, né? Vamos lá, então Galera, será que eu consigo ir lá até... Né? Vamos lá É um rolezinho do caramba, né? Valeu Deixa eu ver aqui como é que está aqui A central Vamos ver se a gente consegue cortar um caminho até lá Aqui, está vendo? Beleza Aqui, ó Viajar Vamos ir Beleza? Olha lá Ah, garoto Mano, esse barato é muito da hora, tá? Eu gosto desse negócio Desse esqueminha aqui Vamos ver se a gente vai ficar próximo ali da central Vamos ver qual que é a missão que a gente tem que fazer lá, tá? Que está pedindo para a missão principal ali, beleza? Tem várias missões aqui, mano Vou gravar todas Tem os boss também, tá? Nossa senhora Esse jogo aqui tem muita coisa, tá? Da hora, da hora, da hora E é mais PVE, né? Que fala Tem o PVP Esse daqui é mais o PVE Tá? Ah, a gente não está tão longe assim, não Deixa eu ver aqui para onde que a gente vai Tá bem ali Vamos colocar a motoca Eita, nós Seu recomendado ali, meu Não, não Coloca a motoca Vamos lá Vamos pilotando, doido Não, galera Pelo celular aqui é um pouquinho complicado, tá? Mas a gente Dá um jeito aqui Ah Base aérea Será que eu consigo estar indo por aqui? Será que tem? Pera aí Aqui, ó Tem uma estrada ali, né, galera? Deixa eu tentar Porque está pedindo para ir para lá, ó Nossa, o Tera está travando tudo Essa pega, tá? Acho que é porque tem uma casa aqui, né, cara? Outra uma estradinha aqui Eita, tem zumbi aqui para chuchu É que é mundo aberto isso aqui, né, velho? Por isso que dá esses lag doidos aqui, né? Eu ia colocar o turbo Mas deixa que é esse turbo Ah, passei Tadinho Chega! Estamos, estamos na... Estamos na área, né, mano? Nossa, mano Eu quero ver Vai ser legal Quando eu decorar o caminho Desses... Desses drag anéis aqui, né? Eita A moto Deixa a moto ali Tá, vamos ver o que é isso aqui Ah, tem que fazer esta... Cuidado com os zumbis, tá? Tem que ver aqui, tá, galera? Desafio normal Vamos adicionar aí um time Não tem ninguém Vamos colocar aqui automaticamente Para ver se aparece um time aí para a gente É, parece que vai demorar um pouco Deixa eu colocar aqui Unir-se Essa equipe não existe Deixa eu atualizar essa lista Eita, veio o zumbi, hein, galera? Vim aqui Solicitou para entrar na equipe Esgotou o tempo, tá? Beleza Deixa eu ver se eu tenho aqui, galera? Vamos esperar criar uma equipe aqui Ó, criar um time Vamos ver se vai É, ir-evento Reclutar Vamos ver aqui 1638 Não, não quero não Ligar o microfone É, vamos ver se a gente consegue Desse jeito assim, galera Ó, ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Será que dá para ir? Não dá para ir não, tá? Desafio Está uma fortaleza de equipe Você recomenda aqueles desafios com equipe, né? Desafio em solitário Equipo rápido Nossa, está tudo Deixa eu ver aqui Esse daqui Vamos ver se vai aparecer alguém Ó, entrou aqui uma pessoa, tá, galera? Era Eu mostro que era para ter chamado a galera E a casquinha e tudo mais É, vamos ir, vamos ir Vamos ir Vou colocar aqui para começar Para ver o que acontece Vamos lá Localizar Vamos embora Eita, nós Fortaleza Beleza Espera aí Deixa eu colocar isso Espera aí Já dá para ir, né, galera? Normal A equipe está tudo formada aqui Ir evento Vamos lá Localizar É Rastrear Vamos ir para ver se vai dar certo Marca o lugar Onde que é? Poxa, como que faz isso daqui? Corina buscando partida Se uniu a equipe Desafio Beleza Agora vai Está enviando Será que foi, galera? Entrar na fortaleza Foi? Aí, galera Eita, nós Que da hora Só eu estou aqui Todo humilde Está vendo Da hora 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 Gosto de curtir 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 Ó, vamos seguir Vamos seguir adiante Eita, tem um monte de bomba aqui Tá, ó Tem que tomar cuidado O cara está metendo bomba Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Aí, beleza Caraca Estou bem no bão aqui Será? É para onde? Está aqui Vamos fazer a iluminação deles? Cadê? Para onde que a gente tem que ir? Para onde que a gente tem que ir? Estou tudo perdido aqui, mano Não, não Nossa Eu tenho que matar Os bonitinhos Aqueles aqui Olha lá Ah, moleque Matei um Faleza Vamos descer Deixa eu ver se eu consigo Vim por aqui Aqui, 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 aqui Será que explode? Eita Pensei que explodiu Olha lá Pera, pera Palma, palma Cadê a galera? Cadê o time? Aí, beleza Estamos chegando Estamos chegando Ah, garoto Tem inimigo aqui? Não É aqui dentro Tá, é para cá Aí, beleza Pronto Ativou Beleza Sucesso Eu vou voltar Bem legal Esse negócio aqui do time Eita, tem alguém aqui do meu lado Peraí, peraí Aí, beleza Tá Ó a granada Ó a granada Ó a granada Tá, para onde que a gente tem que ir? Ó o helicóptero Base Eu nem sei o que é isso aqui Primeira vez que eu estou jogando Tá, cadrá Primeira vez Então tudo é uma novidade Eita, pega Peraí que eu estou tomando dano aqui Ah, eles estão descendo do helicóptero Da hora, da hora, da hora Deixa eu jogar a bomba aqui Aí É o boss É o boss É o boss, cadrá É o boss Eita, é o boss Tá aqui uma mina ali É o boss Galera É o boss Salve, moleque Que da hora, cara Morreu Fácil Desafio completado Caraca Que legal, mano Que legal mesmo Curti, hein, cadrá Nossa, mano É Depois eu vou gravar aqui com a galera, mano Eu ia chamar aqui a casquinha aqui Mas aí É A casquinha, o rico, tá A gente vai jogar tudo junto aqui Mas eu vou fazer um vídeo separado, né Eita, coisa boa Aí, ó Agora vamos falar com a Catarine Cadê a Catarine? A Catarine está aqui, ó Vou conversar com ela Bullet, beleza Beleza Aê Eu acho que tem alguém falando aqui no No time, tá Que legal Aí, fechou Ah, moleque Que coisa boa Que mais Que que é isso aqui? Oxi Tá bem Que coisa doida Isso aqui Ler, aviso Beleza Tá Entendi nada Caraca Que legal, mano Tem mais uma coisa aqui agora pra fazer Deixa eu falar com ela aqui, ó A Catarine Tá preparado, Zé Porque tinha bomba, né, mano? Dava pra ir até sozinho, tá, mano? Mas na equipe é bem legal O da hora desse jogo é isso, tá, mano? Você consegue... Ó Tá 600 metros Você... Eita, pega Perdão Você consegue fazer as coisas aí? Tá? Vamos ver se eu... Vamos lá Sozinho e em equipe, né, galera? Esse que é o da hora, mano Você consegue fazer Eita, laia Que agora é barato Nossa, até travou Tá, pega, mano Nossa, até travou tudo isso aqui, velho Acho que é porque o gráfico tá no... 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 No ultra, mano A direção diminuiu Ó, menina ali, velho Menina, menina Sei lá Caraca, doideira Nossa, esse negócio agora até travou aqui, tá? Olha lá Tá, desce disso aqui, mano Desce, desce Eu acho Nossa, mano Travou foi tudo agora, mano Caraca, doideira Agora travou Tá, cara Pera aí Deixa eu ver como é que eu faço pra entrar aqui Acho que eu tô no local errado Deixa eu ver se eu consigo pular por aqui Tá, quebra Será? Não, não dá não Não dá não Não dá não Dá sim Dá sim Dá sim Não, não Não dá Não dá, não dá Deixa eu ir por ali mesmo Tá, quebra Olha lá Pensei que dava pra eu Pra eu pular por aqui Não dá não Ai, caraca Que sinistro Mano Pensei o... O jogo agora deu uma travadinha Agora que foi sinistro Deixa eu ver até se minha câmera não... Ó, por aqui Deixa eu ver se até se minha câmera não... É, não travou não Beleza Caraca, doideira Agora o negócio foi sinistro, hein Ó, o time já tá lá na frente Lá, só eu que tô aqui Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora Nossa, mas tá travando demais, galera O que que tá acontecendo? Depois eu vou ver se eu diminuo Tá, a informação ali do reporte Vamos pra lá É que eu também tô com um monte de coisa aqui Aberta no jogo, mano Tô com... É, tô com um monte de coisa, cara E o jogo é multiplayer, né Entregar Beleza Vamos lá ver os planos Tá, tá, tá Tá, tá Parece que é uma coisa que você faz É uma coisa que você pode Tragar a fábrica e tirar eles Outro Nós não podemos apenas movimentar os próprios Há gasolina que não será capaz de respirar Você vai ter que preparar para isso primeiro Foi? Aê, garoto Olha o sucesso Qual que é a próxima missão? Continua aqui a missão, né Não, não, não Olha lá Tá pedindo pra gente poder estar indo pra outro local, tá Vamos fazer essa missão aqui Que é em time, né, velho Beleza Ó, deixa eu colocar aqui 80 metros Os cara tá de motoca, né, garoto Os cara tá de motoca Olha lá Já tá voltando já com a motoca Só eu que tô correndo aqui Beleza Opa Chegamos aqui Vamos trocar uma ideia Cadê o... Ó, tá aqui Beleza Patrulhando A fábrica foi invadida, né Ó, peda zumbi e tudo mais Precisaram evacuar E aí Materiais Tá Ganhei todos os... Ah, beleza Pensei que ele tava só de conversa só E não ia ganhar nada, né Ó, tem a menina aqui também Ota Vai trocar ideia com ela Toma um pouco de... Beleza Valeu Aí, ó Sucesso, tá, galera Coisa boa Agora liberou outra missão Aqui lá do outro lado, cara Só que eu acho que o vídeo Ele já tá um pouquinho longo, né, velho Deixa eu colocar a motoca aqui Vamos ver se a gente consegue Completar isso daqui Qualquer coisa eu deixo pra próximo O próximo vídeo, né Quebra Pedeça Aí você já vai acompanhando aí também, mano Ó, cadê, cadê, cadê Eu acho que era pra cá, cara É Tá, nós Sai da frente Sai da calçada que eu tô passando, doideira Largou a moto aqui mesmo Aí, cadê Vamos trocar ideia com isso aqui, ó Máscara protetora A gente vai precisar de uma máscara, tá Aí, sucesso E qual que é a outra aqui? Vamos trocar ideia com ele Peraí, peraí, peraí Aqui, ó Deixa eu fechar aqui o O O O O Google Pra ver se Para de travar um pouco, né Cala lá Tá tudo normal aqui a gravação Tá tudo normal Aí, beleza Ó, já conseguimos mais um novo recurso aqui, ó Pra fabricar a máscara anti-gás, ó Certo? Vamos lá Vamos lá, elabora ela Vamos ver aqui o que a gente tem que fazer agora Viagem rápida Vamos lá, cadrá Vamos lá Tem alguém pedindo pra entrar no time aqui, mano Ó, aceitei aqui, tá, cadrá E apareceu aqui o evento, hein Olha aí, cadrá Apareceu aqui o evento Tá 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 Apareceu aqui o que a gente precisa estar fazendo Beleza Ah, normal, tá Vamos lá pro desafio, então Cadê? Foi? Por que não tá indo? Missão Produtos Produtos químicos Ver missão Desafio Normal Produtos químicos Difícil Desafio Cenas crateras Eu nem entendi o que falou aqui, cadrá Deixa eu ver o time aqui, como é que tá Viagem rápida Tá Aqui, ó Colinas Produtos químicos Rastrear Vamos ir, né, cadrá A gente já tá aqui, ó Marques Por que não tá indo? Vai ver Progresso Ah, tá aqui dentro, tá, cadrá Será que a gente tem que entrar? Deixa eu tentar aqui pra ver por que não tá indo Tá Vi que está Fora da equipe Ah, entendi Galera É porque tem uma pessoa que não tá dentro Não tá na equipe, tá Pessoal saindo da equipe Deixa eu reagrupar aqui Pra ver Pra falar a verdade, galera Eu vou deixar essa missão aqui pra fazer junto com a galera E o vídeo já tá bem longo Já? Eu vou deixar essa missão pra fazer junto com a galera aqui Né, velho? Beleza? Então se você assistiu até aqui Obrigadão mesmo pela sua presença, mano Eu gostaria de deixar o likezão, hein Pra fortalecer Que ajuda demais, tá? Deixa eu voltar pra casa Aqui Cadê a minha casinha? Tô do lado, né Cara E a gente evoluiu já bastante aqui, tá? Beleza? Tamo junto, hein Assista os outros vídeos Marca as notificações aí Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza? Grande abraço E fui! Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma